Vendo todos os recentes balanceamentos meio duvidosos da Ubisoft, eu decidi corrigir e mudar mais de 30 operadores dentro do Rainbow Six Siege, desde mudanças de qualidade de vida até reworks por completo. Eu só vou evitar comentar as coisas óbvias, como o Blackbeard retrabalhado, ou a mudança dos escudões, por exemplo, porque a gente já sabe que vai acontecer. No passado a gente acabou acertando algumas coisas, como o Maestro com 3 e Boaz e até o Barba Negra com Granada, moleque. Então quem sabe o conteúdo desse vídeo não acabe se tornando realidade também, e faz sentido pelo menos, prometa. Faltam poucas semanas para o Six Siege no Brasil começar, e o canal JC Gamer vai te dar um ingresso na faixa para acompanhar o evento. Além de acompanhar o painel do ano 9, mudanças no competitivo, testar a nova temporada e ver as melhores equipes do mundo jogando bem ali na sua frente, você também terá um benefício exclusivo. Então não perde tempo e já largue o seu vizinho lá na Twitch, basta você se inscrever e torcer, o sorteio vai acontecer dia 2 de fevereiro, e lá iremos descobrir quem vai de graça no maior evento de Rainbow Six Siege do mundo. Começando pelos atacantes, temos o Sledge, recebendo de volta a SMG-11 para combar bacana com a shotgun e trazer um playstyle novo para o operador. E outra mudança de qualidade de vida muito bem-vinda seria uma opção de equipar a marreta como arma primária, e o Sledge ficar segurando ela o tempo inteiro. E com o botão de disparo ele ficar balançando a arma igual no Doctor's Curse quando não tivesse nada para atingir. Seria legal, vai? Com o Thermite e o Thatcher, aqui estão dois operadores que mereciam receber um escudo similar ao do Fuse após esse rework, para dar uma versatilidade a mais para eles. E com o Thatcher eu vi uma ideia que eu achei curiosa. Com a recente atualização 4.2, a iluminação do mapa consulado ficou toda escura, e com o Thatcher jogando em empis o negócio ficava pior ainda. Foi aí então que o NC Jack, programador de gameplay do SID, comentou que mesmo sendo um bug, isso seria uma versão nova bem legal para o gadget do Thatcher, onde ele poderia brincar com a iluminação dos mapas de uma forma mais severa, e para ser bem sincero eu gostei bastante dessa ideia, viu? A Twitch eu acho que não tem outra sugestão melhor do que devolver o cabo vertical da F2, né? A Twitch em si é uma operadora muito bem balanceada já, eu acho, mas o estado atual da F2 é completamente ridículo, independente da justificativa. Se fosse o caso, eu compraria facilmente a ideia de uma Twitch 3 de blindagem para reduzir esse poder de entre em troca do cabo vertical. Com a Ibana seria reduzido o recuo horizontal da Type 89, hoje eu acho que essa arma joga demais para os lados e isso é terrível a longas distâncias, dava para melhorar isso daqui um pouquinho, né, Dona Ubisoft? O Jackal é aquele operador que não é quebrado, mas ele é chato, e eu não sei como até hoje a Ubisoft não pensou na ideia de deixar a habilidade dele individual ao invés de global. Dessa forma, se as marcações aparecessem apenas para ele, isso ia incentivar ainda mais o trabalho em equipe, ao invés de só jogar os spots na tela de todos os jogadores. A Aang hoje talvez seja um dos maiores pesadelos dos jogadores profissionais, e eu vou ser sincero. Mesmo adorando essa operadora, eu não faço ideia de como daria para nerfar ela de uma forma ok, então vamos começar reduzindo de 4 para 3 candelas apenas e vamos ver o que acontece. Assim como o Sled, a Zofia eu acho que combinou muito bem com uma operadora 3 de blindagem, mas ainda falta um tchan para você trazer ela, e eu acho que seria muito bem-vindo uma carga de demolição pesada, para tornar o kit dela ainda mais viável. Com a Dolceb fazendo sucesso tão alto no meta atual, eu acho que seria o momento perfeito de trazer novos counters para ela, como por exemplo aquela ideia do Vigil conseguir counterar o efeito da bomba lógica ativando seu traje. Pelo menos traria um motivo melhor para alguém escolher um Vigil agora que existe a Solis também. Com a Nômade, eu nunca esqueço a ideia lá de 2022 de conseguir pegar novamente os R-Jabs, isso é possível inclusive no Rainbow Six Extraction, e em 2021 a Ubisoft até chegou a criar um ícone para isso, e também para recuperar as câmeras Argos do Zero. Então se já tem a ideia, mesmo que descartada, bota na prática e vamos ver o que acontece com eles. E se tem Nômade, tem Gridlock, né? Olha a concorrência aí. Sendo bem sincero, eu acho que os Trax deveriam ter um sistema onde dependendo do calibre da arma, ele precisaria de mais um tiro para ser destruído, como por exemplo, um rifle, um tiro, uma SMG, dois tiros, e uma pistola, três tiros, por exemplo. E para tornar o Trax, é ainda mais confiável fazer com que fossem necessárias duas facadas para destruir um único Trax. Com a nossa Dinamarquês, eu acho que a resposta é bem simples, a Ubisoft deveria reverter o réu trazendo de volta os passos silenciosos e removendo as Nates para balancear um pouco melhor a Nuke, até porque vamos combinar que não tem nenhuma razão lógica para você trazer uma Nuke hoje em dia, se não pelas granadas. Você derrubou o desativador. Já com a Amaru, ela não é uma operadora ruim, mas nada me tira da cabeça aquela ideia de poder usar o gancho nos corrimãos e brechas do segundo andar. Dessa forma, você conseguiria ter plays completamente novas e um efeito surpresa muito maior do que só por janelas ou alçapões que seja. A Kali é uma operadora complicada, até porque snipers são uma classe não muito bem vista no seed, mas eu começaria talvez adicionando uma opção de zoom de 3x na CSRX, até porque 6x de zoom é sacanagem num jogo todo close combat, e também retrabalharia a lança LV para ela ter o efeito laranja das NBs, Dessa forma, se tivesse um caí de bugado no andar de cima, a Kali conseguiria pegar tornando ela muito mais confiável nesses momentos de abrir o paredão. Daí talvez fosse legal reduzir também a área de efeito para não ficar muito forte. Com o zero eu não sei, mas eu sinto falta de uma nadezinha no kit dele, e até quem sabe uma opção de shield também para o bonitinho. Com o Ace seria muito, mas muito legal se tivesse uma opção de escolher quantas fases do selma você quer acionar, podendo escolher entre um pequeno pixel, duas fases igual acontece hoje, ou três fases, como era no seu lançamento inclusive. Você teria um aproveitamento muito melhor de cada selma, e daria até para reduzir de três para dois selmas, talvez para não ficar muito forte. Com a Oza, nem preciso dizer que criando essa operadora, a Ubisoft perdou a oportunidade de ouro de retrabalhar o Barba Negra, né? Mas agora que a cagada já está feita, aplicar uma mudancinha de qualidade de vida para a Oza conseguir recuperar os escudos com o vidro trincado, até porque ainda é um escudo independente de qualquer coisa, né? E também corrigir aquele bug do shield queimar o Surya Gate sem causar dano na Oza, que não faz o menor sentido. Esse daqui é um que tem potencial de se tornar um monstro. Com o Sense, comece adicionando a opção de jogar o Get para os lados igual o Boot da RAM, bem como adicionar o rastro de lançamento para você saber qual é a exata rota que os projetores vão seguir antes de ser arremessado. Isso daqui é o básico. Daí a gente começa a brincar um pouquinho mais, aumentando de três para quatro projetores no Sense, removendo as granadas para dar uma balanceada, e removendo o Warden como counter dele. Até porque se a gente for parar para pensar, são projetores criando hologramas, e não granadas de fumaça. Não faz muito sentido o Warden conseguir olhar perfeitamente através dos projetores, eu acho. Posso estar errado, mas o Sense ficaria bem melhor. Pulando para os defensores, agora já tem o Castle logo de cara. Deveria ser retrabalhado os painéis de uma forma que os defensores conseguissem passar pelos painéis igual o Surya Gate da Aruni. Tornando esse mecanismo automático, agora o Castle ficaria ainda mais forte, e ao mesmo tempo a Brava ganharia uma utilidade a mais também em hackear e travar os painéis e deixá-los como eles funcionam hoje, por exemplo. Com o Pulse tem um detalhe bem bobo que me incomoda nele, que é de você não conseguir pular por móveis e objetos enquanto está com o sensor em mãos. Para você pular uma janela, por exemplo, você precisa tirar o sensor da mão, pular e depois voltar com o sensor. Enquanto a Solis não, ela consegue pular a janela enquanto usa o Spec I.O. normal, tá ligado? Corrige isso daí, vai da Ubisoft. O Capcom é outro que é facilmente melhorável com um simples ajuste. No caso, aumentando o efeito sonoro das armadilhas, porque sim, tem um ruidozinho que é emitido pelas traps do Capcom, o que você consegue ouvir se você se atentar bastante. O Lorde é um caso complicado, mas eu tenho algumas ideias. A começar, reduz de 20 para umas 12 granadas incendiárias e torna o launcher dele automático. E bota cada granada durando 10 segundos e não mais 5 ou 7 segundos como é hoje. Isso pra realmente se tornar viável trazer o Tashanka em vez de um Guyu ou de um Smoke no lugar. E por fim, a opção de escolher entre grudar ou rebater a granada igual o lançador K-1 Hive do Grimm também. Com a Valkyria é algo bobo, mas falando em qualidade de vida qual é? Coloca aí uma opçãozinha pra soltar as câmeras que ficarem presas no teto, por exemplo. Tipo, sei lá, tira o Super Bonder da câmera, tá ligado? Falando sério agora com a nossa chefe de desenvolvimento, seria muito melhor se a Mira pudesse colocar o espelho negro do lado contrário da parede. Dessa forma você evitaria perder toda uma estratégia que foi montada só porque alguém reforçou errado, tá ligado? Com a Ela, algo simples que pode melhorar um pouco a situação da Operadora é adicionar granadas de impacto de volta no kit dela. Porque pra quem não viu, em 2017 no lançamento a Ela quase não tinha recuo na Scorpion, tinha munição pra cacetada, 4 minas de concussão e até biriba também. Não precisa trazer tudo isso de volta, mas seria legal ter pelo menos umas biribinhas pra tentar trazer a polonesa de volta pros holofotes. Essa daqui é polêmica, viu? Mas com tanto counter-existente, eu acho que nessa altura do campeonato não seria loucura sugerir os Evil Eyes arremessáveis no Maestro, né? Dessa forma o gadget não ficaria tão vulnerável a facadas simples, só que claro, pra balancear melhor coloca um alcance máximo de uns 10 ou 12 metros, por exemplo, no Evil Eye. Pra ele também não ficar dando choque do outro lado do mapa como a Twitch faz, né? Com a Alibi não é muito novo o que a gente vai sugerir. O Ubisoft, pelo amor de Deus, você trabalha logo esse gadget pros hologramas replicarem o traje e a skin de arma do jogador dentro das partidas. A Yana já faz a mesma coisa há 4 anos, bora que bora. Com o Oryx eu faria um rework completo, começando pela mecânica de poder virar enquanto apoiado nos ossapões, sem precisar descer e subir pelo lado correto. Enquanto isso, coloca o dash como uma habilidade recarregável ao invés de em quantidade. Dessa forma, se o jogador quisesse dar um dash menor ou maior, tudo ia depender de quanta barrinha ele tem disponível, tá ligado? Com o Melusia, a sugestão vai ser mais voltada a Kit, que agora combinaria bem mais com ela sendo 3 de blindagem e uma mira 1.5, pelo menos na MP5. E talvez até um escudo ajustável também pra trazer a Operadora de volta ao meta. Essa daqui eu não tenho muita certeza, mas eu acho que vale o debate. Com a Aruni, seria interessante transformá-la em 2 de velocidade pra trazer mais uma opção de Roamer na meta atual, sem contar que a Aruni é uma Operadora interessante que acabou sumindo com o tanto nerf que tomou. Além disso, uma outra opção seria manter ela como 3 de blindagem como hoje, mas adicionar um quarto Surya Gate, que causassem não 30, mas sim 40 de dano pra se tornar ainda mais temida pelos atacantes. Com a Aruni, eu não sei se na prática funcionaria, mas se a Ubisoft adicionasse o sistema de detecção rápido, igual foi no Rengoku, os Razor Blooms ficariam bem melhor, porque os devs não teriam que mexer nem no tempo de ativação, e ainda assim tornaria o gadget ainda mais responsivo pra defesa. E quem sabe até trazer um quarto Razor Bloom também, mas aqui eu acho meio demais, talvez. A nossa japonesa já tá meio que confirmada que vai ser retrabalhada, mas fingindo que a gente não saiba que isso vai acontecer, seria legal se cada barreira se desfizesse após uns 50 segundos mais ou menos, e pra destruir na marra mesmo, fazer com que os atacantes gastassem 3 pentes da arma, por exemplo. Até porque vamos combinar que no C de munição é muito importante, então seria legal brincar um pouco com isso. Outra defensora complicada de mexer é a Solis, mas eu acho que se não deixasse a Solis usar o Speck.io durante a fase de preparação, já melhoraria muito a situação. Até porque hoje é quase impossível você marutar um drone se tiver uma Solis no round, e pô, pelo menos uns 40 segundos ali pros drones terem uma chance seria importante, vai. Além do mais, reduzir o raio de alcance pra uns 12 ou 10 metros no Speck.io também. E calma, tá? Eu não vou sugerir nada com o Fenrir e o Tubarão, porque eu não cheguei a pensar em nada pra eles, e o Tubarão já tá bem melhor após os nerfs que ele tomou também. Mas da mesma forma que a Ubisoft não sabe o que fazer com o Barba Negra, eu não sei o que fazer com esses dois também. E além de operadores em específico, tem uma parte da customização que precisa urgente de melhorias, as miras. A começar, óbvio, adicionar a customização de retícula nas pistolas também, isso facilitaria demais a gameplay com alguns operadores, como os escudões, e a caveira, é claro. Tem hora que aquele Iron Sight atual é tenebroso de ruim, viu? Já tem até algumas armas que tem mira, por que não fazer isso com mais armas então, tá ligado? Só colocar uma mira 1x básica. Além do mais, novas miras também. A última vez que a gente recebeu novas miras foi em 2020 com a Operação Shadow Legacy, tá na hora de talvez chegar a uma opção de 1.25x, né? Dessa forma daria pra adicionar um zoom mínimo pra alguns defensores que não podem receber uma mira 1.5, por exemplo. Como a Alda do Maestro, a SMG da Clash, a Carabina do Jäger, e até a Aug do Kaid, também coitada. Que aqui até merecia a mira 1.5 em si de volta, né? Agora eu só não sei se eu corrigi ou se eu bagunciei ainda mais a situação. Já comenta aí abaixo quais são os balanceamentos que precisam acontecer no seu ponto de vista, e se você concorda com os balanceamentos sugeridos nesse vídeo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo comigo até aqui, e eu espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo aqui no canal. Fiquem com Deus e até mais, galera!